Bem-vindo a mais um episódio aqui do Irmãos Dias Podcast e hoje nós temos dois convidados especialistas em fundos imobiliários. Vocês pediram e nós trouxemos aqui convidados super conhecidos aí que vão falar bastante sobre fundos imobiliários e hoje comigo trago aqui novamente a minha irmã Carol Dias. Fala meus amores, como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar tudo. Será que tem oportunidades na bolsa? Quais fundos para iniciantes? A gente vai falar tudo. Então você fica aí. Criatura, você já dá o seu like, tá bom? A gente vem aqui, a gente chamar os convidados praticamente na cadeira. Então vai aí, já dá o seu like, a gente fica muito grato mesmo. O YouTube entende que o canal é bom. A gente fica muito grato, muito agradecido aqui com vocês. E até antes de apresentar os convidados, Carol, quero saber de vocês, onde vocês estão, qual cidade, qual estado, de onde vocês estão assistindo a gente. Comenta aqui embaixo no chat que é muito importante. Tem gente outro dia aqui da Alemanha, do Japão, mas enfim, né? Comenta aqui embaixo que tem gente do Brasil inteiro e a gente quer saber. Agora, Carol, nós temos dois super convidados aqui hoje, especialistas em fundos imobiliários, que é o Marques da Nord Research, que é nosso parceiro inclusive. E nós temos também aqui o Marcelo Fai, que é analista de fundos imobiliários. Bem-vindo aí, se apresentem. E nós vamos fazer pergunta para vocês, a mesma pergunta para os dois. E aí vocês se organizem aí para responder, quem quiser responder primeiro aqui. Aqui não tem lei, aqui vocês se organizam entre vocês dois, beleza? Vamos lá, se apresentem para os nossos telespectadores e a gente já começa. Deixa que eu deixo? Quer para o ímpa? Quer para o ímpa? Bom, vamos lá. Eu sou o Marcelo Fai, analista de fundos imobiliários. Já são, nessas alturas, uns cinco anos, talvez, cobrindo o universo de fundos imobiliários. Sempre trabalhei no mercado financeiro. Comecei como agente autônomo de investimentos lá nos primórdios, quando a XP era um escritóriozinho desse tamanhozinho lá atrás, até que comprou uma corretora, a outra ficou... Enfim, virou o que virou hoje. E ali eu fiz boa parte do meu tempo no mercado financeiro como agente autônomo. Depois, como um dos principais sócios do escritório de Porto Alegre. Depois, trabalhei um pouco com fusões e aquisições. E aí, virei analista de investimentos focado em fundos imobiliários. Esse é o... O currículo, né? O rapidinho, né? O long story short aqui da minha vida. Se não, eu fico horas falando sobre isso. A gente vem falar de fundo imobiliário, né? Não vem falar de mim. Bem-vindo, Marcelão. Aí, já a gente vai entrar na primeira pergunta. Marques, bem-vindo. É um prazer estar nesse bate-papo com você. Sou o Marques Gonçalves, né? O pessoal brinca que é o Marques mais capitalista que se tem. Trabalho com análise de investimento já há seis, sete anos, né? Especificamente em fundos imobiliários ali, quatro anos, quatro anos e meio, né? Tocando ali o produto de fundos imobiliários da Norde, né? Hoje é o maior produto da casa, né? Então, felizmente, a gente tem ido bem aí nesse sentido. Comecei ali na tesouraria da Stony, né? Muito tempo atrás. Quando a Stony ainda era super pequena. Depois eu passei por renda fixa. E aí, sim, né? Em fundos imobiliários até hoje. E fundos imobiliários que tá bombando aí, né, Carol? É. Em 2023 a gente viu crescer o índice fixo. A gente posta um vídeo de fundos imobiliários aqui e voa. Todo mundo quer saber. Agora, em 2024, os analistas falam que vai ser melhor ainda. Mas acho que, assim, a primeira pergunta é... Os iniciantes. A gente teve muito iniciante. Agora a gente tá vendo o pessoal voltar. Quais fundos imobiliários vocês acham que, pra começar, seguro, mas tranquilo? Bom, eu acho que, assim, pro investidor que tá começando, o mais importante de tudo é, primeiro, ele entender aquele veículo de investimento, né? Que ele pretende realizar aportes, né? Então, acho que a lição número zero, eu diria, do investidor é isso. Entender minimamente como que o fundo ganha dinheiro, né? Como que funciona até chegar ali no bolso do cotista. E, pensando, assim, no investidor que tá dando os primeiros passos, o ideal mesmo é você pegar as figurinhas mais carimbadas do mercado, né? Pra você não tomar riscos que, muitas vezes, você nem conhece. Exige-se, né? Um tempo de experiência ali pra você identificar os principais riscos. Então, assim, pensando em fundos que já são grandes, né? Patrimônios muito elevados, portfólios muito diversificados, né? Que já tem uma gestora ali com um track record, né? Bastante robusto, um histórico, né? De boa governança, né? Então, eu iria primeiro por esse caminho. Aí, tem alguns exemplos ali na indústria, né? Como, por exemplo, o BTLG, hoje de logística, a gente gosta bastante, né? Ele tá, inclusive, passando por uma emissão que pretende aí captar até acima de um bilhão. É um fundo que, dando certo a emissão, ele vai pra um patrimônio ali de mais de 4 bilhões, né? Então, atendendo bastante aí esses requisitos. Acho que é um exemplo. E, ao longo da conversa, a gente pode falar sobre outras ali também pra não entregar ouro. Pra deixar na surpresa, né? Exato. Bom, é mais ou menos nessa mesma linha, né? Porque eu entendo que o investimento é um jogo onde a gente não deve buscar acertar, e sim não errar. É muito mais um jogo de não errar do que um jogo de acertar. E aí, pra não errar, pra onde é que eu vou se eu sou iniciante? Como o Marcos falou, eu vou nos mais óbvios, eu vou nos maiores, nos mais tradicionais, nos mais conhecidos, nos que você mais ouve falar por aí e ouve falar bem, naturalmente, né? Aquele fundo que, eventualmente, você ouviu alguma notícia ruim, algum burburinho ruim, já te afasta dele. Porque se você é iniciante, você vai conseguir identificar se aquilo ali é rumor ou se é verdade, se tem de fato um risco ali ou é só um reclamão num grupo de WhatsApp falando mal aleatoriamente de alguém. Se você é iniciante, provavelmente você não sabe identificar isso. Então, fica longe. Pode ser que seja uma boa oportunidade? Pode, mas o risco é grande. Então, te afasta dele. Lembra, é um jogo de não errar. E aí vai nos maiores, nos mais tradicionais. Hoje, eu colocaria, assim, duas gestoras em primeiro e segundo lugar, assim, disparado na frente de todas as outras. Onde, aqui, vai que a chance de errar é mínima, 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 mínima. São os fundos da Quineia e os fundos do Credit Suisse. Nesses fundos, são grandes, gestoras super tradicionais, todos eles têm um histórico muito bom, ali você está seguro. Monta ali a tua carteirinha com um ou outro dali. Pronto, não vai errar. Aí, quero pegar depois um outro fundo mais para lá, mais para cá, com tal característica, vou dar uma arriscadinha. Bom, aí você tem que ter deixado de ser iniciante, para daí saber identificar se não está te metendo numa fria. Então, para o iniciante, o caminho é esse. Antes disso, o que o Marcos falou, busca conhecimento. Mesmo assim, né, para evitar aquela super confiança do cara que está começando e recém começou a aprender do assunto, acho que sabe tudo. Não, volta lá e fica só nos mais tradicionais. Depois de muito tempo, aí você vai dar o segundo passo e vai inventar alguma moda na carteira. Aí tu começa a errar, acertar, aí vira aquela confusão de investimento que, né, todo investidor sabe como é. Exato. Pode errar. Mas lembra que é um jogo muito mais de não errar, tentar não errar, do que tentar acertar. Principalmente no começo, né, que você não tem muito conhecimento. Porque eu vi muitos iniciantes também, até pessoas que têm mais conhecimento no mercado. No ano passado, a gente viu alguns cases, por exemplo, pagando aí 20%, 22%, mais de 22% ao ano. Foi o caso do Deva11, do HCTR, que nós vamos falar ainda no episódio de hoje, que eu quero saber a opinião de vocês dois sobre esses fundos que tiveram problemas no ano passado. E muitas pessoas se iludiram com a questão de muito dividendo, muito dividendo. E acabaram consolidando muito investimento ali e aí se deram mal. Mas aí nós vamos entrar num passo agora ainda sobre a questão da diversificação. Porque a gente fala muito aqui, e vários analistas que vêm aqui falam que a diversificação protege o investidor. Agora, tem a diferença da diversificação e da pulverização. E é isso que eu quero entender com vocês. Quantos ativos hoje uma pessoa que está iniciando, ou uma pessoa que iniciou há pouco tempo, poucos meses, ela deve ter na carteira? Vamos lá. Essa resposta, eu entendo que não existe uma resposta única para essa pergunta. isso vai ser, uma quantidade X vai ser adequada para um tipo de investidor e inadequada para outro tipo de investidor. Onde é que eu entendo que está a diferença entre o diversificar e o pulverizar? No momento que o investidor coloca fundos na carteira, numa quantidade tal que ele não consegue mais acompanhar, cara, pulverizou a carteira. Ele não sabe mais nem o que está acontecendo, bota um monte de coisa diferente lá para se proteger de qualquer bobagem que ele esteja fazendo. Ele nem sabe mais o que está fazendo. Ali o cara pulverizou. Pode ter pulverizado com 10 fundos, pode ter pulverizado com 30. Sim. Se ele perdeu o controle de não conseguir mais acompanhar os fundos, ali ele pulverizou. Então vai um pouco da capacidade do investidor de quantos fundos ele consegue acompanhar. O que é acompanhar? Cara, ler o relatório gerencial. O fato relevante, que às vezes a pessoa não lê, né? Às vezes o fato relevante, mas o mínimo dos mínimos é o relatório gerencial. É um por mês. Ah, mas vou ler 10, 15 relatórios por mês. Vai, no primeiro mês vai ser um saco. No segundo mês é um pouco mais fácil. No terceiro, no quarto, tu vai ver que boa parte do relatório repete, tu já passa lotado num monte de página, pega só o que te atualiza, a leitura fica rápida, fica bem mais fácil. Então, conforme o investidor vai evoluindo, ele consegue ter uma quantidade maior de fundos na carteira. De qualquer forma, eu não vejo sentido, eu nunca montei uma carteira para o investidor, o investidor que mais me pediu fundos diferentes numa carteira, eu chego num limite de 20, cara, acima disso já não tem mais porquê. Mesmo que ele tenha um patrimônio muito elevado? Mesmo que ele tenha um patrimônio muito elevado, senão ele acaba caindo na história do pulverizar. Sim. Existe um estudo, ele foi feito não só numa classe de ativo, e não no mercado brasileiro, mas enfim, é o estudo que tem, é a base que a gente tem para saber quantos ativos vale a pena eu ter na carteira. A gente tem ali, quando tu monta um portfólio, dois tipos de risco, o risco não diversificável, que é um risco de mercado, tu vai correr ele com um ou com cem ativos, não tem como se livrar dele, existe o risco diversificável, que é o risco específico de cada um dos ativos. Então, se eu tenho um ativo, estou super concentrado no risco daquele ativo, se der errado, deu errado em toda a carteira, se eu tenho dois, deu errado na metade. E aí, quanto mais ativos você tem, menor vai ficando esse risco que tu vai dividindo neles. Em algum momento, tu começa a ter que adicionar uma quantidade muito grande de ativos para ter um benefício muito pequeno de diversificação. Ali para de valer a pena. Segundo esse estudo, está ali na casa dos 16, 16º, 17º ativo, a partir dali, tu vai ter que adicionar mais 2, 3, 4 fundos para diminuir um tantinho só do risco. Começa a deixar de valer a pena. Tem gente que ainda acha que vale a pena, aí entra na particularidade do investidor. Mas é por ali, 16, 20, o cara quer ter muito ativo, vai ali nesses 20. O que acontece? O cara, às vezes, tem a carteira de ações também, aí ele bota mais 20 ações. Aí complica, aí não consegue acompanhar nada. E não acompanha nenhum nem outro. Aí não acompanha nada, porque são 40. Aí já tem mais 15. Isso. Aí tem 100 ativos. Para o cara que não vive disso e não trabalha com isso, acaba pobrezando, né, Marcos? Exato. Não, eu concordo 100% com o Marcelo. Acho que primeiro de tudo é ter um número de fundos que você consegue acompanhar, porque senão não adianta. Aquilo que a gente já vem comentando aqui desde o início. E o segundo passo é entender um pouco a sua estratégia. O tamanho do seu patrimônio. Por exemplo, um pequeno investidor ali que tem, em média, um investimento de 100 mil em fundos imobiliários, dá para ele ter uma carteira ali com 12, 15 ativos. Agora, um investidor que já tem alguns milhões, né, aí teria que ir para os 20, né, que o Marcelo comentou, senão ele toma muito risco de liquidez. Ou seja, né, os fundos imobiliários têm melhorado bastante a liquidez ao longo do tempo, mas ainda bastante restrita, muito inferior, muita small cap, ação de small cap na Bolsa. E aí, a hora que ele quer sair naquele fundo, naquele veículo, por qualquer motivo que seja, a porta de saída pode ficar muito estreita, né, e aí ele tem que sair a condições muito desfavoráveis. Então, tem que ter essa sensibilidade, é meio que um autoconhecimento por parte do investidor, né. E eu acho que, assim, a diversificação é o que o Marcelo comentou, né. Então, é o único almoço grátis que o mercado nos dá, né, a diversificação, né, do risco específico. O risco sistemático não tem o que fazer, né, então segue o jogo. Ela é super importante, mas é importante que o investidor tenha uma estratégia ao diversificar a carteira dele. O que a gente vê, é muito, assim, é bastante frequência, é o investidor pegando o diquinho aqui, diquinho ali, ali, e aí vai montando a carteira, achando que ele está diversificando. Mas ele realmente está, né. Às vezes ele está com vários fundos, por exemplo, de lares corporativas, que os imóveis estão localizados na mesma região. E aí ele está tomando, né, o mesmo risco ali, né, duplicado, triplicado daquela região em questão, que pode ter boas perspectivas, mas as coisas mudam, né. O ciclo imobiliário, né, é bastante dinâmico. Então, não é só uma questão de quantos ativos ter, mas entender cada um deles e saber, assim, que, pô, beleza, eu vou ter três fundos de lares, mas talvez um mais focado em Faria Lima, o outro, ah, vejo grandes perspectivas para a Vila Olímpia, né, então tem um pouco dessa sensibilidade. Ou então, galpões logísticos, o mesmo racional, né, então tem uma estratégia para a criação daquela carteira, né. A diversificação se passa por ali, se não, cai naquela pulverização, mesmo com poucos fundos na carteira, né, então tem que ter essa habilidade. Agora você falou pequeno investidor, 100 mil, vamos trazer para menor aí. O cara que tem, que está começando, que está com 5 mil, em torno de uns 5 fundos imobiliários estaria legal? Já consegue fazer uma boa diversificação? Já, até mais, né, o benefício dos fundos imobiliários é que é super acessível, aí o pequeno investidor, você compra uma única cota, né, não tem aquela história de fracionário e tal, os fundos, né, estão cada vez mais indo para essa questão da cota base 10, né, para tornar mais acessível ainda, então eu sempre sugiro ali para os assinantes do Nordfis que eles já comecem diversificando, até mais do que 5, né, olhando assim 10, né, e aí se tiver que ir comprando uma cota ou poucas cotas de cada um para já montar uma carteira pensando em um time de futebol, né, então você tem aqueles mais defensivos, você tem aquele meio de campo, aqueles, né, mais atacantes, né, então já construindo uma carteira nesse sentido, do que ficar esperando montar, aportar ali 5 mil reais em um único e aí tomando o risco específico desse fundo até montar a posição final para depois ir para um outro e depois ir para um outro, aí eu acho que não é um caminho assim. A gente teve a queda da Selic, né, 11,25%. Vocês acham, porque teve muito fundo que já está caro, o shopping tinha uns fundos que estavam de graça, há um tempo atrás a gente até falou, né. É, não está caro, né, mas pode ser que já está no preço justo. É, já está no preço justo, tem alguns que estão um pouquinho caro ali. Tem fundo, vocês acham que tem oportunidade ainda? Ainda tem fundo imobiliário, alguns que vocês estão de olho, que vocês acham que está ainda em, que vale a pena estudar? Vários, vários. Eu diria que, assim, hoje a gente tem uma quantidade enorme de oportunidades, agora o tamanho de cada uma das oportunidades, aqui no passado já foi bem maior. Esses fundos já estiveram... As pechinchas já ficaram para trás. Meio que já foram. Agora eu entendo que a gente entra numa fase de como se fosse mais próximo de uma velocidade de cruzeiro do que aquela arrancada da recuperação que já passou. O grosso disso já passou. Agora a gente entra numa velocidade de cruzeiro onde a gente vai ter um bom rendimento vindo dessa cota e uma potencial, se tudo der certo e se o cenário continuar como a gente imagina, que é Selic caindo e as coisas minimamente se acomodando, no Brasil, digamos assim, basta não degringolar, ainda tem algum ganho de capital na cota. Então, assim, são muitos os fundos imobiliários. O tamanho da oportunidade de cada um deles é que eu entendo que já não é mais aquela coisa de, ah, não, agora eu vou comprar um fundo imobiliário no final do ano eu ganhei 30%. Olha, vai, muita sorte. Porque não é isso que eu tenho na minha conta, pelo menos. Mas, por exemplo, vamos falar assim, se a gente tivesse três hoje, pô, acho que esses três... A gente fala comprar, pessoal, mas tem que estudar. Como a gente fala aqui, não é recomendação, tem que estudar. Quais, assim, vocês dois, três que vocês... Vamos falar dois. Pronto. Daí o Marques entrega um final. Dois que ele falou, então a gente vai cobrar, hein? A gente aqui cobra. Dois que vocês acham que tá pro pessoal estudar tão baratos? Vamos lá. Hoje, eu diria que, por exemplo, fundo de papel, tá? Que é mais fácil de falar. Daqui a pouco a pessoa tá nos assistindo aqui num outro dia e eu tô pensando na cotação de hoje, de quando o cara tá assistindo, ele vai dizer Ah, esse é o fundo que tá barato? O que que é o barato? O mercado muda todo dia. Então, assim, mas o fundo de papel é mais fácil dar um referencial de preço, né? A gente pode ter o referencial de preço de um fundo de papel no seu valor patrimonial. Podemos errar adotando o valor patrimonial no fundo de papel? Podemos, mas se errar, a gente vai errar por bem pouquinho. De novo, é um jogo de não errar, né? Ou se errar, errar por bem pouquinho. Portanto, num fundo de papel, toma como referencial o valor patrimonial. Aí você tem um fundo como... Vamos colocar lá um HGCR 11, que é um fundo de recebíveis do Credit Suisse. Um fundo super tranquilo, super seguro, um histórico maravilhoso, uma equipe de gestão super competente. Tá ali, comprou até o valor patrimonial, tá comprando num preço bom. Claro que se comprar muito abaixo, que bom! Tá comprando uma barganha. Só não paga acima. E aí, pô, estuda o minimozinho pra descobrir o que é o tal do valor patrimonial. O dia que estiver nos assistindo aqui, vai lá, vê qual é o valor patrimonial e tenta comprar no máximo até ele. Vai estar fazendo uma excelente compra. Fundo de papel, tranquilo, vai te pagar um rendimento ali todo mês. Eventualmente vai ter alguma valorização de quota. Não se espera que seja grande num fundo de papel, mas alguma coisa pode ter. Olha lá, bem fácil identificar. Mesmo que esteja nos assistindo daqui a um mês, dois, três, depois dessa gravação aqui, tendo esse referencial de preço, vai super bem. Os fundos do Credit Suisse agora foram vendidos. Estão na mão do Pátria. Já foi feita essa transição. Vocês acham que pode mudar alguma coisa para os fundos que estão migrando? HGRE, HGLG, enfim. Pode ter alguma mudança de gestão? Ou não? A análise continua a mesma para os fundos que teoricamente eram do Credit Suisse e agora o Pátria vai assumir, né? O que acontece? O Pátria comprou, o time todo de gestão. Então a gestão inteira foi junto, tá? Então o time todo vai junto. E o que eles venderam tanto para a turma do Credit Suisse quanto para o mercado é? Ó, a gente comprou o time, o time vai continuar aqui. E aí está todo mundo se perguntando, pô, mas só um pouquinho. Eu tenho um fundo de logística aqui muito bom e a VBI tem um fundo de logística ali muito bom e o Pátria também é dono da VBI. O que vocês vão fazer? E de lajes também, né? De lajes também e de papel também. Tem mais coisa ali que tu pensa, como assim vai ter dois? Você vai ter o PVBI, não é isso? PVBI e o HGRE. Isso. Dentro da mesma gestora. Dentro... Outro falando besteira, me corrija. Então, vamos lá. O que eles vendendo para o mercado é duas gestoras separadas, um único dono em cima. Tá. Então se for isso, aí fica tudo igual. Eu entendo que vai ser isso pelo menos a curto prazo. Porque só o fato do Pátria ter comprado o Crédito Suíça já fez o mercado ficar nervoso e sacudir um pouco. Sim. Aí, bom, vamos, né? Vamos devagar. Vamos com calma. Sai, casando, logo de casa. Não, não, vai. Pega na mãozinha, leva para sair, vira namoradinho. Não, vai. Depois casa. Vai mudando as coisas aos pouquinhos. Então no início, é não, vai ter os dois, vão ser independente, vão tocar a vida assim. Lá na frente, eu tenho certeza que a conversa vai, ah, quem sabe, e se... E aí tu tira uma febre com o mercado, com os investidores. Se a turma topar, lá na frente eu entendo que a tendência é de alguma forma, não sei como, aí eles vão comunicar, vão juntar. Mas o Pátria, ele tem um longo histórico com aquisições de empresas. São muito bons nisso. Eles sabem comprar uma empresa e não destruir o valor dessa empresa. Porque uma gestora, se tu compra e o time sai, tu não comprou mais nada. Começou do zero, é. E não é do interesse deles, né, gastar um rio de dinheiro pra destruir o valor. E você, Marcos? Não, peraí, mas ele tá... Nós aqui corrigimos, ele falou um. A gente que cobra. Falta mais um. Você, enquanto isso, já pensa, Marcos, pra falar pra gente. Qual outro você acha que é válido? É... Um outro fundo que não é uma barganha nos preços de hoje, mas eu entendo que é um preço bom é o PVBI11. Um fundo de laje corporativa. São quatro ativos, né? Ah... Não, PVBI tem mais. Tem mais? Ele tá fazendo emissão agora, vai comprar ainda mais ativos. A gente não sabe exatamente quais são. Tem na Faria Lima, não é? São... São os melhores ativos, eu acho, inclusive, né? Os de laje hoje... De laje eu acho que são os melhores. São os melhores ativos. É, mas até não tem o conhecimento. Diria que é o segundo melhor, mas de... Eu vou querer saber o melhor. O ultiativo é o melhor. É, de gestão ativa, né? Eu sei qual é o primeiro que tu vai falar, eu também acho. Mas só se eu estiver enganado aqui. Mas, assim, dos... É... Eu entendo que ele é... É um investimento mais seguro. Aquele... Ah, não inventa moda. O fundo tá redondinho, não tem problema. Também não é uma barganha. Mas tá começando. Vai nesse aqui. O preço tá bom ainda. E quando o mercado começar a subir, esses melhores, os mais óbvios, são os primeiros a ficar caro. A ficarem num preço onde já não vale mais a pena comprar. Os outros menos óbvios, tu vai ter tempo ali na frente pra comprar. Quando o PVBI já estiver caro e outros que são os... Ditos melhores, ou considerados por mim, os melhores de cada segmento, já estarão caros. E aí tu vai ter todos os outros pra ir continuar comprando enquanto isso. Então hoje eu iria nesses... Nesses dois. E você, Marcos? Concordo, assim, com o Marcelo, né? Então, basicamente, num primeiro passo de recuperação de mercado, a gente vê aquela valorização em função do fechamento da taxa de desconto. Então tem muita coisa largada que acaba valorizando e tudo mais. Mas uma vez que esse primeiro movimento ocorre, a próxima pernada é melhora de resultado. E aí melhora de resultado depende de qualidade imobiliária. Que aí, basicamente, padrão construtivo, qualidade de gestão e localização. Então, acho que é meio que nessa segunda pernada que a gente já tem que estar de olho. E aí eu concordo com ele. O PVBI é um excelente fundo multiativo de dados corporativos. É muito bem localizado. Basicamente, o portfólio é muito localizado ali na Faria Lima. Que está com uma vacância super baixa. Até pelas condições ali da região tem pouquíssimo espaço para crescimento. Acaba valorizando ali os ativos já existentes. E o fundo acaba capturando um pouco disso. Claro que tem aquele risco Prevent Senior. E é aquela história que a gente sempre fala. Sempre tem risco. Então, a importância de diversificar. A questão da Prevent Senior ali no Park Tower. Eu até acredito que haverá uma revisional negativa, desfavorável para o fundo nesse ano ainda. No primeiro, entre o primeiro e o segundo trimestre ali. Mas ele consegue mais do que compensar isso na nossa visão nas outras revisionais ali. o União Féria Lima que está sendo entregue e foi entregue recentemente. Tem bom espaço ali para valorização. Mas dado que o Marcel já comentou sobre o PVBI, um que eu gosto muito e que está na carteira do Nordfis desde o início e a gente realmente carrega a longo prazo é o HGPO. Ele é um caso de um fundo que... Esse é o melhor na sua opinião de lajes? Em termos de qualidade. De qualidade, tá. Ele é o melhor. A dificuldade dele é que é um fundo passivo, portanto, né, não é pequeno, não diria que é pequeno, tá, mas é muito menor do que os multiativos e uma liquidez um pouco mais restrita apesar da liquidez dele ser até razoável para um fundo passivo, né. Então, o negocio ali na média de 500, 600 mil diário, né, então até que é ok. E por que eu acho que o HGPO é super interessante, né? Porque ele tem um perfil de imóvel que é muito específico, que é o que a gente chama de boutique office. O que é o boutique office? Basicamente, aquelas pequenas lajes, né, não são aquelas lajes super grandes que a gente vê como o Pátio Malzone, né, centenas de metros quadrados. São lajes menores em edifícios de elevadíssimo padrão construtivo e aí o proprietário consegue adicionar valor naquele metro quadrado, né, do aluguel. Não à toa, o HGPO vem conseguindo ali fazer revisionais e renovações de aluguéis hoje em 320 reais o metro quadrado. É um patamar, assim, sem precedentes, né, e ele vem fazendo isso já há muito tempo, né, então ele conseguiu repassar mais do que a inflação, né, nesses aumentos de aluguéis que é o que todo investidor de imóvel sempre deseja ali para ter a maior proteção, né, do seu capital investido, né, então isso acabou proporcionando não só uma valorização do capital investido do investidor que estava posicionado em HGPO ali desde 2020 até um pouco antes, como também aumento de rendimentos, né, então é aquele caso daquele fundo que o rendimento dele ele não é super sedutor, né, então ali a gente projeta um yield de 7, 7 e pouquinho nos próximos 12 meses para ele, mas que é um yield, assim, que dificilmente vai te trazer surpresas negativas, claro que tudo pode acontecer, mas é, me parece bastante recorrente em termos de preço, hoje ele também está bastante atrativo, assim, na nossa visão, claro que, de novo, né, sem grandes potenciais de valorização como o que a gente viu anteriormente, mas ainda assim alguma valorização, né, a gente tem visto aí transações na Faria Lima, ali em torno de 44 mil metro quadrado, o fundo hoje negocia em 41, algo por aí, né, então é um fundo que a gente gosta bastante. Em termos de papel, né, para mostrar que também tem oportunidade em todos os segmentos, né, acho que interessante hoje é o caso do RBRR, por exemplo, né, a gente até acaba preferindo um outro veículo da gestora, tá, mas de fato, assim, o RBRR, ele é um fundo de papel de risco high grade, que a gente chama, então, do menor risco de crédito, é um fundo que, a mesma equipe, né, do RBRY, né, que acaba tocando ali o RBRR, então, uma equipe super qualificada, super diligente ali na escolha do risco de crédito da carteira, uma vantagem, um benefício também da RBR, nesses veículos de papel deles, é que as operações são originadas e estruturadas dentro de casa, né, então, eles definem a regra do jogo daquele CRI, então, definem qual que vai ser a remuneração e também as garantias, eles também têm governança, né, nesses CRIs, porque eles praticamente são detentores de um CRI específico, se dá algum problema, ou vai convocar a Assembleia, eles têm totalmente a capacidade, assim, de passar as pautas de acordo com o que eles defendem, né, não tem muitos embates em Assembleias em um caso limite como esse, e é um fundo que está negociando ali um PVP de 0,93, né, o Marcelo comentou, valor patrimonial até faz sentido a gente olhar um pouco mais, assim, para fundo de papel, estão negociando a 0,93, foi bastante penalizado pelas inflações baixas que a gente viu no final do ano, mas para fevereiro, por exemplo, a gente já tem um mercado, né, a gente não, o mercado já tem uma expectativa de uma inflação ali mais em torno de 0,60, 0,65, algo por ali, deve beneficiar ali em algum momento futuro, né, os rendimentos, os resultados do fundo, e, enfim, é um fundo de alta qualidade, assim, na nossa visão que está negociando a bom preço. Agora uma novidade que está todo mundo falando no mercado, e eu recebi até mensagem de vários amigos meus me perguntando, é o fundo imobiliário que o Itaú está lançando agora, e chegou até mensagem assim, pô André, estão falando aqui em rentabilidade de 16%, pô, esse dividendo é demais, queria que vocês falassem um pouco sobre esse papel que está chegando agora, e as pessoas que talvez estão confundindo essa questão de rentabilidade, estão misturando dividendo com valorização, com possível valorização, o que vocês pensam desse papel novo que chegou do Itaú? Eu esqueci o código dele, se já lançou, não lançou, e 311, não é? Cara, vamos lá, eu tenho uma regrinha de bolso, de novo, sempre naquela linha de tentar não errar, antes de buscar acertar, eu não compro novidade, eu não compro novidade, tem histórico, não tem histórico, está fazendo o IPO agora, o fundo está começando agora, está prometendo, prometendo, prevendo, 16% ao ano, cara, prevê, pode prever o que tu quiser, o que tu já entregou? Ainda não, por quê? Só não tem histórico, não estou denegrindo, e o fundo do que, Marcelo? é fantástico, é para ser um head fund, que vai ter N estratégias ali dentro, vai ter papel, vai ter cota, vai ter, cara, esses multistratégios ali, dependendo da cabeça do gestor, do regulamento do fundo, entra, passa o boi, passa a boiada ali, faz de tudo para buscar, a rentabilidade que ele quer, assim, não tem histórico, fica difícil avaliar, basicamente é acreditar na instituição, instituição, fabulosa, não tem o que falar, mas, cara, cadê o histórico? Aí eu olho para o lado, o investimento é sempre uma escolha relativa, né? Eu vou botar meu dinheiro ali, se eu não botasse ali, eu botaria onde? Aí eu olho para esse outro onde aqui, tem um monte de oportunidade, boa, de gestoras boas, de histórico de fundo que estão há anos, aí entregando bons resultados, e que às vezes vão estar muito mais baratos do que esse cara que vai entrar no equivalente ao valor patrimonial, mais o custo da emissão, eu não vejo sentido. Você compra um RBRR 7% abaixo do patrimonial hoje, talvez seja uma das últimas barganhas que a gente tem aí no mercado, é o caso do RBRR. Aí tu vai lá no outro, pagar o patrimonial mais custo por um negócio que não tem histórico, pra mim a conta não fecha aí, e eu nem vou lá no mérito de, ah, será que eles vão entregar, será que eles não vão entregar? Eu leio o prospecto, é basicamente, me conta aí, eu tô mentira que eu tô louco pra acreditar, mentira que eu tô sendo, no sentido mais figurativo da coisa, mas, cara, hoje é só um powerpoint, são só palavras, deixa rodar, daqui a um ano, dois, a gente vai ter um histórico pra olhar. Ah, eu vou ter um histórico, e provavelmente esse fundo vai estar ali rondando o patrimonial dele de novo, pra que que eu vou correr o risco da novidade? Se eu não vou ganhar nada por isso. E tem oportunidade na mesa, né? Tem oportunidade. E olha que interessante, né, daí a importância de estudar, investigar, né, e tudo mais. Eu conversei com um time de gestão, do fundo em questão, também eu olhei o prospecto ali no detalhe, e olha só, né, concordo 100% com o que o Marcelo falou, mas assim, o retorno, esses 17%, na verdade, assim, é uma estimativa, nem promessa, eu diria, é uma estimativa, né, de ganho de capital, mais renda, né, que o fundo pode distribuir daqui a 12 meses. O pessoal tá confundindo com o dividendo. Exatamente. O dividendo ali, olhando o preço da subscrição, que me foge agora, exatamente, mas em torno, um pouco mais de 100 reais, que tem os custos, dá em torno de 12%. Então, eu entendo, assim, que estão olhando a linha errada, né, porque o fundo tem seus custos, né, e tudo mais. E essa estimativa, é o que o Marcelo comentou, né, planilha aceita tudo, né, eu tava até olhando no detalhe o prospecto, e a perspectiva de alocação, né, do fundo, é, ele terminar essa alocação do IPO em até 5 meses, 6 meses, então ele deve demorar pra alocar. E aí me ocorreu, né, com a nossa experiência, quase meio ano, pra você alocar 100% do capital investido, pra você ter esse resultado que você tá estimando, você tem que fazer muito ganho de capital no processo, né, porque o carrego ali, tudo bem, o CDI hoje tá bom, tá, mas, né, não é, não é daí que vai vir os 17% ali, que eles estão olhando. Então, eu, eu particularmente sou um pouco cético, e é o que o Marcelo comentou, né, novamente, assim, investimento, assim, é relativo. Pra que que eu vou comprar um FOF, que a princípio tem uma boa gestão, ou, o Itaú já tem um fã, da Funds of Funds, né, que tem um bom histórico, assim, né, e a gestão é a mesma, né, e tudo mais, então, a questão não é nem a gestão, a questão é, deve demorar pra alocar os recursos, o mercado é super sensível ao yield de curtíssimo prazo, o risco é muito grande de eu pagar um prêmio sobre o valor patrimonial, ver esse meu investimento desvalorizar logo quando vir a mercado, né, então, negociando não só abaixo do que eu paguei, mas abaixo do patrimonial, em função do yield, do rendimento bastante deprimido, né, da demora na alocação, enquanto que a gente tem FOFs no mercado ali, negociando ainda com descontos relevantes, aí eu cito um outro caso aqui pra vocês, né, pra quem nos assiste, o RBRF, por exemplo, a gente gosta bastante da RBR, né, então é um fundo que ele, hoje, ele tá basicamente 75%, né, em tijolo, tentando capturar essa expectativa, né, favorável que se tem pra fundos de tijolo, principalmente, o restante ali em recebíveis, né, seja via fia de papel ou diretamente em CRIs, é um fundo que ele reduziu os rendimentos recentemente, justamente pensando nessa alocação, mas também pensando, né, em penalizar um pouco o carrego de curto prazo, pra obter, né, ganho de capital futuro, que compense, né, essa penalização de curtíssimo prazo, então, uma boa alocação de capital, na nossa visão, né, e que tá negociando ali com 7, 8%, talvez 9%, abaixo do valor patrimonial, com perspectiva de melhora de rendimento. Pra que eu vou investir num IPO, num fundo com essa configuração, que pode ser muito bom, dado que eu tenho uma certeza no mercado, né, em termos de qualidade, já rodando o portfólio, histórico, muito bom, e que tem, né, negociar um preço melhor, e que tem boas perspectivas também. Então, é esse jogo que tem que fazer, né, na hora de investir. Isso de FIAGRO, vocês acham que isso se aplica a FIAGRO? Porque muita gente também fala dos dividendos, né, enfim, mas é muito novo. Vocês gostam? Tem carteira? O que vocês acham? Eu sigo a mesma linha de raciocínio. O FIAGRO já não é mais tão novidade, porque não começou ontem, não começou hoje, ele já tá há algum tempo ali, mas, a gente não tem prazos longos, pra avaliar, e numa quantidade de fundos, com esse prazo, suficiente, pra que tu consiga fazer uma análise, e saber, bem, como que essa classe de ativo se comporta. O que que acontece com o FIAGRO? Além de ser novo, e terem poucos, com um histórico minimamente maior, a maioria deles, são fundos de recebíveis. Esses fundos, também a maioria deles, não são high grades, não são aqueles de uma mais alta nota de crédito, de um risco extremamente baixo. Por quê? Porque os grandes produtores, os grandes tomadores de crédito do agronegócio, eles se alimentam ali já, em linhas subsidiadas, ou com as grandes instituições. É tão, entre aspas, seguro emprestar dinheiro pra esses caras enormes, que o quanto que eles pagam de juros é pouco, se tu coloca isso dentro de um FIAGRO, aí o cotista não ia gostar do FIAGRO, porque ele não paga nada. Mas ele nem se serve no FIAGRO, ele se serve lá nas grandes instituições. Sobra quem? Sobra a turma de baixo. Aí, ali embaixo, é tiro, porrada e bomba. O agronegócio, mesmo que seja um terço do PIB do país, a gente não pode confundir o ser grande com o ser bom ou o ser fácil, ou eu vou ganhar dinheiro só porque é grande. Não é bem assim. O nível de informalidade, de confusão, de rolo, é enorme no agronegócio. Não é bem assim. Só porque eu tô no agro, então tá tudo bem. Não. Pelo contrário. Ali a confusão rola solta. E num crédito, onde tu tá correndo um pouco mais de risco, normalmente o problema não acontece logo em seguida. Porque pensa o seguinte, tu toma um crédito aqui comigo, eu te entupo de dinheiro. Tu vai falhar na primeira parcela comigo? Tá super capitalizado. Não vai. A primeira, a segunda, no início tu vai bem. Porque, na pior das hipóteses, tu pega esse dinheiro, tem até uma reservinha pra tu continuar em dia, né? Lá na frente, a reservinha se foi, pra tu continuar me pagando, o teu investimento tem que ter sido bem sucedido. Exatamente. Aí os problemas começam a aparecer. Porque nem sempre é. Aí quebra a safra, dá problema aqui, dá problema aqui, dá N coisas. E o agro é complexo, né, cara? Exatamente. Depende de chuva, depende de sol. A safra às vezes não foi tão boa. A gente não chegou nessa fase ainda, numa quantidade grande de fundos, pra saber se dá problema ou não, que tipo de problema se dá ou não, se é fácil de resolver ou não. Então, eu não tenho essa resposta ainda. Eu prefiro esperar chegar a essa fase, pra eu descobrir se, ah não, não dá problema, então que bom. Aí eu vou lá e compro. Vou comprar quanto, um fiagro pertinho do patrimonial. A mesma coisa que eu vou comprar hoje. Pra que que eu vou correr o risco disso tudo antes, se eu não vou ganhar nada com isso? Pra mim não faz sentido. Continua sem fazer sentido. Tá muito mais avançado que o fundo do Itaú, que tá começando agora, mas é um ciclo mais longo, é um bichinho mais diferente, né, o agronegócio do que o Itaú quer fazer com esse fundo. Eu prefiro esperar. Não é assim, ah não, ah então, o que que tu diz pros teus assinantes lá? Só não diz nada? Não. Eu digo, fiquem longe disso. Espera. Exato. Agora eu adoro que tem gente que pensa diferente de mim, e de ti também. E tá tudo bem. Porque se todo mundo pensasse igual, não nascia nada no mercado. Tu entende? Não tinha negócio. Deixa os caras lá. Eu não quero ser o boi de piranha, mas que bom que tem quem seja. Ia ter negociação. Ia ter compre e venda no mercado. Isso. O fundo não ia nem nascer se não tivesse investidor pra entrar. Aí se não nasce, não tem histórico, se não tem histórico, eu não invisto. Quer dizer, então deixa lá. Que bom que tem gente que pensa diferente, se atira na frente, corre o risco. Aí depois a gente vai ver. Depois eu vou. Não, eu tenho a mesma visão assim, e olha que interessante, né, os fiagros, eles são, pra mim assim, eles vão ser opções, eles até eventualmente são, pra depender do perfil de risco, né, de cada investidor, eles vieram pra ficar. Eu acho que eles vão ser complementares, vão coexistir com os fundos imobiliários, ótimo, né, então legal. Agora, olha que interessante, né, eles vieram ao mercado, né, há pouco tempo, né, então cresceram muito rápido, né, mas estão aí, o que é, há dois, três anos no máximo, em um contexto que foi muito positivo pro agronegócio. Então a gente viu um mini boom das commodities, em função ali de todos os estímulos que os bancos centrais mundiais e os governos concederam ali pra combater os efeitos negativos da pandemia, mas agora, a gente tá, meio que num princípio de mudança de ciclo, né, dessas commodities em questão. Inclusive, a gente já tá vendo aqui no Brasil, né, muitos casos de quebra de safras, em função dos efeitos do, é o ninho, né, e tudo mais, e aí, é o que o Marcelo comentou, pô, eu vou pagar pra ver, ou vou ver pra depois pagar? Eu prefiro, né, nesse caso específico, realmente assim, ver pra pagar como que vai, né, desempenhar. Porque, é, toda operação de crédito, assim, é perfeita, assim, a colocação do Marcelo, no início, ela não costuma dar problema, ela dá problema depois, né, então, acho que exige ainda um tempo de maturação pra gente ver quem, quais foram os gestores que de fato, assim, fizeram as melhores escolhas ali naquele momento, né, e que mesmo diante desse risco associado ao agronegócio, quebra de safra, né, a ciclicidade da commodity e tudo mais, a operação para de pé e quais que, eventualmente, não fizeram as diligências necessárias e aí, né, quando a maré é baixa, a gente vê quem tá nadando pelado, né, é verdade, é, fica aí essa reflexão. Agora a gente tem falado muito sobre valor patrimonial e que fundo de papel, ele é muito assertivo, a questão do preço sobre valor patrimonial e a gente ouve falar muito aqui, tem muita gente que nos segue aqui, que pergunta do MXRF11, que é um fundo que negocia já com seu PVP acima de um, já faz um bom tempo, mas mesmo assim, a gente vê pessoas na internet recomendando, falando que é um ótimo fundo, que mesmo assim, continuam comprando. Nós temos a nossa visão, eu e o Carol, claro que a gente quer saber de vocês, né, o MXRF11, que ele é um fundo híbrido, mas muito focado em papel, né, é, qual a opinião de vocês sobre o papel, que hoje tem quase um milhão de cotistas, se bobear, já até passou de um milhão, o que vocês acham, Marcos, se quiser começar agora? Não, assim, eu não vejo, assim, problemas com o MXRF, eu acho que ele foi um dos primeiros fundos que trouxeram esse conceito de base 10, e junto com o distribuidor ali, né, que é a XP, né, que também ali é a gestora, né, também faz parte do grupo XP, acabou proporcionando essa grande pulverização da base, que eu acho que é um benefício importante, um fundo que negocia, talvez os mais líquidos aí do mercado. Em termos de carteira, assim, eu não vejo, assim, grandes problemas na carteira dele, tem a questão das permutas financeiras, né, que são pimentinhas, vamos dizer assim, mas sem grandes problemas. Agora, a minha questão com o MXRF sempre foi essa também, né, então é um fundo que, ok, né, é bom, é, dificilmente vai trazer grandes surpresas negativas para o seu investidor, mas, aquela história, né, tendo em vista que a análise, né, de qual investimento eu devo fazer hoje é sempre relativa, por que não um outro fundo, né, negociando a um preço muito inferior e com perspectivas tão boas quanto em vez dele. A gente já viu muitos casos aí na indústria, né, de fundos que negociaram durante longos períodos com grandes prêmios sobre o valor patrimonial. É, e aí muitos investidores falam, não, tudo bem, acima do patrimonial, né, vou pagar aqui um prêmio de 10% pela qualidade da gestão e tudo mais, mas o marrom era um mercado ajusta, né, então tem, tem essa possibilidade. E aí, né, todo aquele rendimento que você teve foi corroído pela desvalorização, né, do preço da cota, do capital investido, porque você acabou comprando ele um pouco mais esticado. A gente prefere ficar de fora muito em função de preço, né, então, basicamente, dado isso, assim, mas não tenho nenhuma objeção além, além do valuation aí do fundo, é, pra fazer. O que você acha, Marcelo? Cara, bem nessa linha, assim, me chamou a atenção uma coisa que tu falou, assim, pô, muita gente fala desse fundo, né, por isso que ele é popular, às vezes as pessoas falam do fundo justamente porque ele é popular. Muita gente que fala, às vezes, é só produtor de conteúdo. Sim, claro. E o cara que produz conteúdo, ele fala do que as pessoas querem ouvir. E se esse é um assunto que tá em alto, o cara fala daquilo, então aquilo se retroalimenta. Sim. E isso possivelmente tem alguma influência na demanda por esse papel que faz o preço se manter ali em cima. E a cota barata acho que também é um chamativo, né? Também ajuda. E é um fundo com histórico... A cota barata, assim, o valor, né? Que tá em 10 reais, é acessível. Não é que tá barato, tá caro, na minha opinião particular, mas... É, eu também acho ele caro. É um fundo que, pra mim, ele é recomendação de compra num preço abaixo desse. Então, assim, se ele estiver abaixo disso, ali é compra, acima daquilo. Quem conseguiu comprar fica, mas eu não entendo que seja um preço que justifique você vender ele. Porque... Eu não vendi. O André vendeu, eu não vendi. Acho que não é pra tanto ainda. Isso também, é... Eu dizer que não é pra vender, vai um pouco da característica do investidor, que é o que eu acabo recomendando pra maioria dos meus assinantes, que são investidores, no máximo, intermediários. A maioria, tá? É girar o mínimo possível a carteira. Porque toda vez que a gente gira a carteira, a gente tem a chance de... Cometer erros, exatamente. Cara, já acertou, comprou um fundo bom, bem, deixa ali. Ele vai te gerar aquele rendimento, tu vai reinvestir nele, um em outro. Aqui tu já acertou. Pra justificar tu mexer ali, correr o risco de errar, pode errar na venda e pode errar na compra. Depois, o que que tu vai fazer com esse dinheiro? Então, deixa quieto ali. O preço tem que estar muito fora, ainda mais caro, pra que eu diga pra turma lá, ó, vendam de fato esse fundo e coloque esse dinheiro em outro lugar. Então, basicamente, até um determinado preço é compra, dali até um outro. Deixa como tá. Aí, se ele esticar demais da conta, aí sim. Aí eu vou dizer, ó, vende aí, porque se passaram. Então, caro demais da conta. De repente, vende naquele momento muito caro e depois compra de novo quando cai, né? Isso, exato. Quando é mais barato. Mas eu não vejo ele num preço assim, ah, não, nesse preço aqui tem que vender, porque não faz o menor sentido. Ele tá dentro de um ágil que ele costuma ficar ali. Ele não tá fora do normal dele. Mas o normal dele é caro pra mim. Eu não compro ali, eu vou comprar só se ele tiver. Se ele baixar, se ele recuar um pouco. Se ele recuar um pouco. Nesse preço, eu não sou o tomador dele, mas gosto do fundo. A recomendação é compra, mas não nesse preço. Mais embaixo. É, o fundo é bom. E sabe que eu tava estudando com vocês, analistas, né? A inflação no Brasil, ela tende a ser 6%. Ela tende a se ajustar. Então, tem fundos, base 10, o CPTS 11, por exemplo, que tá, a maioria dos ativos estão atrelados à inflação. Então, nesse momento, eu acho que é uma boa. Não é, assim, os que estão atrelados à inflação, porque tem muito fundo que a maior parte é atrelada, né? Eu também gosto, assim, de proteção à inflação. Acho que a gente, mais do que ninguém, sabe que risco inflacionário no Brasil é constante, principalmente enquanto a gente não endereça a nossa questão fiscal. Uma vez que você não resolve o fiscal cortando na carne, o que você tem no final do dia ali é inflação. A gente tem um caso aí, mais embaixo, vizinho nosso, que é bastante emblemático nisso, né? O caso da Argentina, que agora tá tentando resolver ali os seus problemas. Então, é sempre interessante, né? Tá protegido ali da inflação e muitos fundos de papel atendem esse requisito. Inclusive, são os que estão mais negociando com desconto hoje, né? Então, tem esse benefício ali pro investidor que busca uma estratégia como essa. No caso do CPTS, né? Eu acho que eles tiveram alguns probleminhas ali pro final do ano, né? Principalmente, que foi basicamente o uso de uma alavancagem em operações compromissadas bastante significativa, em torno de 15% do patrimônio líquido do fundo. Então, um patamar bastante elevado de alavancagem, cujo, né? O passivo da alavancagem é em CDI. Em torno de CDI, mais 1% ao ano, coisa do tipo. E, como você mesmo comentou, o ativo do fundo tá principalmente em IPCA. E aí, no ambiente, como no final do ano passado, em que a gente viu o IPCA, a gente teve até uma deflação no quarto trim, em algum mês do quarto trim, e depois a inflação rodando muito embaixo, né? Teve um descasamento entre ativo e passivo, né? Então, o passivo dele tava caro, porque o CDI continuava elevado, e o ativo, que é a correção monetária ali, advinda das operações em CRIs IPCA+, veio mais deprimido em função aí dessa dinâmica do IPCA. E aí, né, impactou o resultado dele. Eu acho que o fundo desvalorizou demais, né? A época ali, dado que não tem grandes problemas de crédito, nem nada disso. Então, os investidores, sem entender muito bem o que tava rolando, né? Sai vendendo a qualquer preço, aquela história. E, de lá pra cá, né, já se dissipou aí esse efeito negativo. Hoje, ele também é um fundo que negocia um preço interessante. Assim, não é o fundo que eu mais gosto hoje, né? Mas também pode ser uma opção ali pro investidor que, desde que ele entenda ali os riscos associados... Acho que a alavancagem levada do fundo mostra um pouquinho do perfil da gestão, que gosta de tomar um pouquinho mais de risco, né? Pra tentar colher ali benefícios pros cotistas, mas é a questão, né? O risco sempre pode se materializar como se materializou, né? Então, levar isso em conta também. Agora, mandar um recadinho aqui pros nossos telespectadores. Pessoal, confiram se vocês estão inscritos no canal, aqui no Irmãos Dias. Aqui em cima, dá uma olhadinha se o botão tá lá, inscrever-se ou se tá inscrito. Porque o YouTube fez uma limpa aí, tem muita gente falando que tava inscrito, do nada não tava mais, então dá uma conferida. Tá? E não esquece. Já aperta o botãozinho de curtir aí, que ajuda muito a gente manter esse canal gratuito. Agora, eu quero fazer uma pergunta pros dois. Vamos falar um fundo cada um que vocês levariam pra aposentadoria de vocês, olhando o cenário de hoje. Aquele fundo que vocês falam, puta, esse aqui é muito bom, esse aqui paga um rendimento legal, se for tijolo tem imóveis interessantes, qual seria? Se quiserem falar dois também, fica à vontade. Vamos lá. O privilégio de puxar essa dianteira aqui, eu vou pegar aquele fundo que é um 2 em 1, tá? O KNRI11. Esse é um fundo que, dificilmente tu vai comprar ele numa barganha, também dificilmente tu vai ter problema com ele. E é exatamente por isso que, quando tu diz que é para uma aposentadoria, ele é um fundo que me chama a atenção. Aquele fundo que eu recomendaria para minha mãe, para minha avó. É metade galpão, metade laje, né? Metade galpão, metade laje. É grosso modo, pai. Bem certinho ali, né? É, é. Um pouquinho pra cima, um pouquinho pra cima. Meio a meio. E, enfim, são ótimos imóveis, uma gestão super competente. E me chamou a atenção, conversando uma vez com o gestor do fundo, ele me disse o seguinte, ele disse, pai, a gente já fez no passado de entrar em contato com alguns investidores do fundo, basicamente os correntistas do Itaú, para entender um pouquinho o perfil deles, quem são eles, o que eles esperam do fundo, o que esses caras querem. E ele disse que, pô, ele conversou com um monte de gente, ele disse que, cara, eu conversei com uma senhora de idade que ela literalmente vivia com a renda que ela recebia dos fundos imobiliários, e o KNRI era uma grande posição que ela tinha. Então, uma oscilação ali na renda, pra ela fazia uma diferença muito grande. E ele tomou aquilo, claro, não foi o único depoimento, isso foi que ele me usou de exemplo, pra determinar muito do que se faz ali na gestão. Então, é uma gestão super cuidadosa, super conservadora, que busca preservar patrimônio e, eventualmente, fazer ele crescer e remunerar bem esse patrimônio. Então, ele cai como uma luva pra essa história da aposentadoria. Não vai te incomodar, também não vai ficar rico com ele, não é isso, né? Aposentado, tu já teve a vida inteira, já juntou teu dinheirinho, né? Vamos combinar. Agora é hora de botar ele em segurança para render. E aí, esse fundo, ele cumpre esse requisito, além do que ele é diversificado, uma gestora impecável. E essa visão do gestor sobre os investidores que determina muito das decisões que ele toma lá com os ativos do fundo, eu achei maravilhosa. Foi o único gestor que eu ouvi algo desse tipo até hoje. Preocupado com o cliente final? De fato. Preocupado com o que ele investe no fundo, né? Genuinamente preocupado com o investidor que tem exatamente esse perfil. Legal. E você, Marques? O Marcelo roubou minha ideia. Roubou a ideia. É bom, porque aí a gente tem outra ideia, né? A gente vai tirar no paro ímpar para ver quem responde primeiro agora, né? Vacilei nessa. Mas o KNRI, ele tem esse benefício até por ser híbrido, né? Se for para escolher um para carregar para aposentadoria, fica difícil um único, né? Justamente pela ciclicidade de cada um dos segmentos, né? Mas eu diria, então, com uma alternativa ali, dado que o Marcelo roubou uma ideia, um HGRU, por exemplo. Eu gosto bastante. Eu acho que se enquadra em tudo que o Marcelo... Mesmo sendo muito focado ali em Pernambucanas, o pessoal pergunta muito isso, né? Na verdade, ele comprou, né? Um lote de imóveis da Pernambucanas. Não acho que é uma concentração tão significativa assim, mas vem reduzindo porque ele vem realizando a venda individual de cada um desses imóveis e é oferindo, assim, rentabilidades de dois dígitos, muito acima da inflação. Um dividendo super alto, né? Recentemente. E ele tem essa configuração da proteção patrimonial. Desculpa, eu te então pegar, mas aqui a Pernambucanas foi uma transação muito emblemática e a Turma acha, nossa, tem uma super concentração em Pernambucanas. Pernambucanas é a terceira maior receita do fundo. É, exato. A terceira. Então a preocupação não é Pernambucanas. Muita gente pergunta. Mas é que como foi... Todo mundo tem essa impressão porque foi uma transação emblemática. Mas você tem antes Carrefour, se não me engano, e a Edux, né? Isso. Antes da Pernambucanas. Então nem é ela. É um fundo maravilhoso, super diversificado. Você passa de muito ativo, né? Exato. E ele vem fazendo essas vendas a condições muito interessantes e olha que legal, né? O gestor, né? Ele faz toda a diferença assim para fundos imobiliários também. Então a jogada dos caras foram basicamente comprar um lote de 60 e tantos imóveis da Pernambucana com uma condição bastante interessante. Beleza. Compramos de um grande investidor e pagamos um preço que a gente entendeu que era barato. E aí ele começou a vender individualmente esses imóveis para pequenos investidores daquelas cidades, né? Então a gente no Brasil ainda tem muito disso, né? Então o investidor muitas vezes assim já consolidado quer um imóvel para a sua aposentadoria, né? E daquela região ele gosta de comprar imóveis na região onde ele reside, do interior de São Paulo, por exemplo. E esse cara topa pagar mais caro por um imóvel que vai trazer o conforto que ele procura. E aí vem sendo feita essas vendas a preços mais elevados, destravando o ganho de capital acima da inflação para os cotistas que vem sendo distribuído. O negócio que eu acho muito legal da CSHG, vamos ver se isso se mantém, né? Daqui em diante com essa movimentação para o Pátria, mas é basicamente distribuir os ganhos extraordinários só no final do semestre para trazer a previsibilidade, né? Do pagamento de rendimentos para os seus cotistas que configura também no que o Marcelo comentou dessa importância, né? Para o investidor que está procurando ali uma estabilidade dos seus rendimentos para a aposentadoria. Então acho que se qualifica bastante nisso. e os imóveis de varejo em questão, eu entendo assim que a ciclicidade deles é diferente, assim, por exemplo, de lábios corporativos que é super sensível à atividade econômica, né? O próprio logístico que tem uma dinâmica diferente. Então eu viria com essa ideia aqui para, se fosse para dar uma dica, a HGRU muito em função disso. Agora, é um fundo que ele não está negociando hoje a um preço super atrativo. Eu esperaria um segundo momento porque ele vai chamar uma emissão de cotas em qualquer, em algum momento aí nos próximos meses, né? Como ele vem negociando bem acima do patrimonial, mesmo com custos associados ali à emissão, deve viver uma condição mais interessante do que o atual patamar de preço. Mas é um fundo que realmente eu entendo que é para carregar para longo prazo mesmo. Eu até ia fazer um adendo aqui de duas coisas que eles falaram que é o pessoal o K&R11. Muita gente fala assim, ah, vou colocar minha reserva de emergência lá. Não. Ok? Ah, porque ele não oscila tanto, dá para eu colocar lá se eu precisar. Não. Mais uma vez, tá, pessoal? Não é para colocar, eles sabem, no K&R11 reserva. E outro adendo é, a gente acabou de falar que é aposentadoria. Ou seja, fundo imobiliário, a gente vai ver o quê? A renda passiva, os dividendos que você vai ganhar. Então, cuidado, porque a gente está vendo muito giragira de carteira. Ah, vou vender esse aqui que está caro, vou comprar. e às vezes a pessoa não tem experiência. Então, fundo imobiliário não é, ah, vou vender daqui dois dias. Cuidado, então, lembra? Aposentadoria e reserva de emergência não é em fundo imobiliário. Mesmo que seja um, ah, um, que nem o Marcelo comentou, ah, um fundo, né, que é mais seguro, que oscila menos, não paga, né, lá grandes, tantos dividendos como outros, mas cuidado, tá, turma? Agora, pessoal, falando de fundos de papel, a gente vê essa situação do DEVA11 e HCTR11. E muita gente pergunta, vendo, compro, teve pessoas que tiveram decisões diferentes. O que que aconteceu e qual a opinião de vocês? É compra, oportunidade? Não. De jeito nenhum. Pra mim, na minha opinião, assim, meio que nem de graça. Ali o furo é mais embaixo. Ali o rolo é bem, 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 bem grande. E tem muita coisa envolvida. Começou alguns anos atrás, o que que acontece? Tem um grupo que é dono da gestora Hectare, dono da Devan, dono da R-Capital, dono da Fortsec, era dono da Fortsec, dono do Servicer, que é a empresa que presta um serviço para a securitizadora, para cuidar do CRI. E esses caras fizeram uma série de investimentos em CRIs com essas mesmas gestoras, em empreendimentos que mais tarde eles acabaram se tornando sócios dos empreendimentos. Em algum momento eles estavam emprestando pra eles mesmos. Pra eles mesmos. Só que o dinheiro não era deles, o dinheiro era teu. Exato. Do cotista. Então o cotista que era o dono do dinheiro que assumia absolutamente todo o risco que era o dinheiro dele que estava em jogo era o que menos entendia do que estava acontecendo assumia todo o risco por um benefício o juro que se esperava receber que depois se frustrou nem isso era muito pequeno. Aí começou a dar problema nos empreendimentos que eles estavam financiando com isso e a casa começou a cair. Era ele o dono lá do ou sócio do empreendimento que recebeu o dinheiro ele era o credor e aí basicamente eu comigo mesmo na frente do espelho negociando e agora o que a gente vai fazer não tem mais dinheiro pra pagar o empreendedor o dono do negócio ele vai se processar exatamente como é que fica agora então existia um conflito de interesses ali gigante gigante e indo mais a fundo lá atrás eu investiguei bastante essa situação porque quando eu comecei a olhar aquilo só um pouquinho isso aqui tá esquisito aí tu começa a furungar quanto mais furunga mais esquisito fica e aí aquilo ali vai me dando um frenesi eu mergulho de cabeça e fui atrás e aí comecei a conversar e buscar falar com pessoas que já tinham feito negócios com esse grupo e os feedbacks que eu recebi foram assim os piores possíveis ninguém com exceção de um pra não dizer que todo mundo não um não falou mal todos os outros disseram que jamais voltariam a fazer negócio lá que era tudo muito complicado que cara fizeram algum negócio saíram machucados magoados e simplesmente não querem mais saber quando tu pega esse feedback pensa que tu cotista tu vai estar dando o teu dinheiro pra esse cara fazer a gestão não tem que correr não tem como notícias tão negativas né exatamente e aí cara todo tipo de rolo começou a aparecer mas eu preciso dizer aqui até então não apareceu nenhuma ilegalidade que a gente consiga dizer isso aqui é ilegal ou isso aqui tá fora do regulamento assim é tudo muito esquisito não cheira bem do ponto de vista do investidor não chego nem perto e digo pra qualquer um que me pergunte não chega perto não bota teu dinheiro não entra ali ah mas não tem nada ilegal você vai correr o risco vai pagar o preço legal ou ilegal cara a gente aqui não é polícia não é autoridade pra julgar a legalidade da coisa a gente é investidor tu vai botar teu dinheiro nisso não cheira bem não parece legal isso aqui teve um outro negócio mais adiante que começou a aparecer nesses fundos é eles compraram uma rede de hotéis da era em Gramado né essa é a Gramado Parques foi o primeiro negócio uma outra rede do antigo fundador da CVC tá esse negócio na minha opinião foi esquisitíssimo é eles criaram uma empresa seis meses depois transformaram essa empresa numa S.A. logo em seguida emitiram a dívida de quase um bilhão de reais nessa empresa pra comprar essa rede de hotéis essa empresa foi criada por eles a acionista dessa empresa era um fundo gerido pela R Capital e aí comprou essa empresa com o dinheiro de Cris emitidos pela Fortsec comprados pelas gestoras Hectare Devan Companhia Limitada bem esquisito né é ilegal não não é mas é no mínimo estranho é tu que vai financiar isso é no mínimo estranho e depois apareceram N outras coisas mais estranhas e mais esquisitas ao longo do tempo que enfim a gente passaria o resto do podcast falando sobre isso é tudo muito esquisito ali e a essas alturas do campeonato quanto é que será que vale a cota de um fundo desse não dá nem pra saber nesse caso é fundo de papel esquece o patrimonial nesse caso esquece porque nem o auditor que faz a auditoria do balanço dos fundos que é o que vira a referência do valor patrimonial o auditor disse que olha eu não assino embaixo disso aqui se ele não assina embaixo vai a gente que tá aqui fora pô ele tava lá vendo tudo sentado na frente com o cara ouvindo explicação perguntando me explica que eu quero entender isso aqui não conseguiu a ponto de chancelar pô não vai ser a gente daqui então a gente não tem referência nenhuma de preço pra isso e sabe que é um rolo enorme aquilo tudo aquilo pode estar caríssimo hoje ou pode estar dado a gente não faz a menor ideia e é um rolo gigante pra que é rolo cara segurança vamos tentar não errar antes de tentar buscar a grande barganha da vida então assim é pra ficar longe disso assim com todas as forças é a forma como eu vejo você concorda a gente até via entre esses high yields em questão o deva com bons olhos né então há um ano mais de um ano atrás né sabendo ali destacando todos os riscos associados ainda desses high yields em questão a gente entendia que era o que tinha um risco menor até pela configuração do portfólio menos cotas subordinadas né sri subordinadas e coisa do tipo mas de fato né quando a gente começou a olhar né esses eventos de inadimplência e como que a gestão vinha lidando com eles né a gente perdeu o conforto né e estamos fora desde então né aquela história que é entenda-se até que foi um erro nosso né e mais um erro pequeno né então quando errar tem que errar pequeno e acertar grande e esse efeito compound que vai fazer a diferença a longo prazo né mas eu concordo que de lá pra cá as notícias não melhoraram pra esses fundos e o que me chama atenção né como o Marcelo comentou é basicamente no valor patrimonial desses caras hoje é por que que o administrador não tá é considerando assim esses eventos de inadimplência no patrimonial se você pegar é outros exemplos de fundos de papel que passaram por problemas de inadimplência né e outros administradores né basicamente houve um desconto do valor patrimonial porque é assim que se faz né no seu dever fiduciário você existe uma dúvida se você vai receber aqueles aquele principal né então tem que abater no patrimonial pra ajustar né a um valor de mercado que seria de mercado das operações e nesses fundos em questão não aconteceram e aí o pequeno investidor ele olha hoje né o pvp pvp de 0,4 0,35 e ele na análise mais superficial normal pra quem tá chegando fala não isso aqui é dinheiro na mesa né porque eu tô comprando como se fosse 35 centavos algo que deveria valer um real né então só que não é um valor patrimonial que ele não condiz com a realidade desses caras hoje né e eu entendo assim que isso é muito negativo no caso dev específico até teve troca de gestão aí recentemente né e também assim um ponto negativo que a gestão até tava tentando né trazer ali maior visibilidade de mostrar assim quais que quais os mecanismos que eles estavam recorrendo pra correr atrás dos créditos em questão mas agora com a troca a gente não sabe como que fica né e aquele caso que o investidor né ele tá esteve posicionado nos eventos de crédito lá no início né é aquele caso assim que é beleza reconheci isso aqui né não ocorreu do jeito que eu esperava riscos ocorrem a gente tem que mitigar mas a gente sempre tá sujeito a isso dado isso o que eu faço daqui pra frente vou segurar pra tentar chegar no meu preço médio ou vou pra outras oportunidades né e bola pra frente né então acho que essa é a reflexão acho que é uma decisão que por exemplo pra quem segurou em função do preço médio só caiu desde então né basicamente teve algumas recuperações e tal mas hoje tá nas mínimas né pelo menos a última vez que eu vi então concordo assim acho que não é oportunidade no momento tem muita incerteza né e a mensagem é essa né é sempre olhar pra frente pra recuperar não necessariamente o valor investido não necessariamente no ativo em questão não existe uma lei em finanças que te obriga a recuperar nesse ativo em questão pode recuperar em tantos outros né e aí fica essa reflexão mas de fato assim são movimentos que muito estranhos as operações se mostraram muito mais complexas do que se parecia mas apesar de não ter nada ilícito provado até agora o cara que segurou na carteira Deva11 HCTR entre outros que estão ali na mesma cesta vale a pena vender e tentar recuperar parte desse prejuízo digamos assim em outros fundos imobiliários ou já caiu tanto que vale a pena o cara esquece e deixar lá qual a opinião de vocês? não acho que é bem bem leandro que eu comentei assim eu eu pessoalmente assim hoje se eu se for pra investir não invisto acho que é investível talvez assim no caso do Deva pra quem como algumas operações foram reestruturadas foram concedidas carências de pagamento de júri principal que estão em vias de vencer talvez esperar um mês alguma coisa assim dois meses pra ver como que vai vai se dar isso porque se de fato voltar a pagar ainda que parcialmente tende a ter uma melhora de resultado né e aí se o mercado reagir pode vender uma condição um pouco melhor do que o preço atual mas assim não tenho grandes expectativas né de grandes valorizações pra esses caras tendo em vista todas essas dificuldades no caso de HCTR até me preocupa mais e é um fundo que a gente realmente assim nunca gostou porque são operações super complexas né até na ponta do equity que ele emprestava dinheiro literalmente pra ele mesmo né e super confusos não dava pra entender muito bem como funcionavam aquelas operações então nunca achei que era oportunidade e aí o que me chama atenção no HCTR hoje por exemplo é que ele tem realizado aportes em CRIs que estão inadimplentes e aí fica a reflexão né você emprestou um dinheiro pra um amigo um familiar ou ele não tá te pagando já tinha combinado que ia pagar não tá pagando você continua emprestando exato né então ou a grande convicção da gestão e ela tá tomando o risco do dinheiro do cotista dentro dessa convicção que pode ou não se materializar ou eu não sei o que acontece qualquer que seja notícia eu prefiro ficar de fora você Marcelão vale a pena o cara sair fora agora o cara que segurou até hoje cara vamos lá essa eu já recebi essa pergunta N vezes e a resposta ela não é curta não é direta porque eu costumo dizer o seguinte não tem saída fácil pra situação difícil vai ter que escolhe a dor que tu quer sentir e vai nela e esquece vendeu esquece e vira página e compra outro ativo aí tu pode ou fica com o ativo na esperança de conseguir vender ele um pouco melhor vou vender lá por aquele preço que eu comprei esse eu duvido que chegue ajusta a tua expectativa pra tentar vender um pouquinho melhor e aí tu fica na torcida que fundamento não tem fica na torcida de que a coisa melhore e que daí a cotação reaja e que tu consiga vender ali alternativa 1 fica na torcida o que pode dar errado cai mais cai mais cai mais e finalmente quando ele dá uma recuperada ele não sequer chegou no preço que ele tava hoje quando tu decidiu esperar pra ver se ele subia escolhe a tua dor ou vende agora te livra dessa tranqueira na tua carteira admite que errou que tu perdeu e vai recuperar esse dinheiro num fundo bom agora vai recuperar vamos lá botou 100 tem 30 mas recuperar em quanto tempo isso em fundo imobiliário e sabe qual é o pior na aposentadoria do teu filho talvez o cara tem o dinheiro perdido se for errar tem que errar pequeno errar pequeno e o cara que continua comprando que ele fala pô caiu de 180 eu vou comprar vou baixar meu preço médio 60 essa é a pior alocação vou baixar mais tem muita gente a gente recebeu aqui muito seguidor que falou pô cara eu fui comprando caiu 30% eu comprei um pouco caiu 40% eu comprei mais um pouco fui baixando o preço médio na expectativa de subir então é até um recado aqui pra quem tá assistindo a gente tomar cuidado porque o que tá caindo pode cair mais 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 e essa ideia de baixar preço médio você tem que tá ciente pô sei lá banco do Brasil as ações caíram um pouco agora pô é diferente você tá inventindo numa empresa que vamos trazer ações aqui pro jogo vai mas é uma empresa que dá lucro que tem bons produtos é uma empresa consistente pô caiu pode ser oportunidade então cuidado o aporte assim ele tem que ser feito quando a queda ela não é associada a perda de fundamento exatamente quando perdeu o fundamento meu amigo aí é revisar recuperar em outro lugar outro caso emblemático é o próprio XPPR que é o fundo de lajes da XP é um fundo que fez alavancagem adquiriu ativos ali duvidosos de qualidade imobiliária duvidosa tirando o Faria Lima ali no Largo da Batata e fez o IPO chegou a R$100 chegou a R$20 ele tá tentando ser liquidado e talvez com a liquidação sendo otimista chegue a R$40 em preço de liquidação o preço de tela de hoje mas assim aqueles aquela diferença de R$60 já foi já foi e quem ficou esperando quem fez preço médio né se deu muito mal e o IRDM11 que também é um ativo com bastante cotista que teve algumas quedas aí nos últimos meses voltou a dar uma respirada mas a gente recebe muita pergunta também fundo de papel andou apanhando tá com um valuation se a gente for olhar ali preço valor patrimonial se eu não me engano tá até um pouco abaixo de R$0,9 mas qual que é a opinião de vocês sobre esse ativo quer começar a saber senão eu vou de fogo aqui vamos lá o que que eu qual é a impressão e opinião que eu tenho do 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 Iridium ele tá hoje assim curtindo uma ressaca de uma farra enorme que ele fez esses dias eu escrevi um artigo botei lá no meu instagram e a capa dele era a foto daquele filme se beber não casa e os caras jogaram no chão destruído ótimo filme aliás é um filme maravilhoso assim o Iridium ele surfou muito a onda da ascensão de HCTR de Deva dessa turma toda ganhou muito dinheiro com isso para os cotistas fez a fama do Iridium em cima disso não foi a única boa sacada que os gestores tiveram para ganhar dinheiro mas foi a mais emblemática só que não deu tempo de sair antes da derrocada eles estavam grandes demais nesses fundos e aí não deu tempo de sair aí veio a ressaca as cotas dos fundos que ele possui cotas possuía pelo menos HCTR Deva e companhia caíram muito como é que ele vai vender isso tudo de uma vez só se ele vende tudo de uma vez só ele mata o resultado que ele teria num mês teria que distribuir zero aí esse cara vai pra cruz dos cotistas de fundo imobiliário não dá então tu não consegue te livrar rapidamente de um prejuízo sendo um fundo imobiliário tem que sair sempre a conta gotas então ele começou a sair a conta gotas e a coisa piorando cada vez mais e ele vendendo cada vez mais embaixo daí entrou na rendendo pouco realizando algum prejuízo todo santo mês sacrificando o valor patrimonial porque no que ele é dono de cotas de HCTR e o valor da cota do HCTR cai isso impacta o patrimonial do do Iridium e na medida que ele vende um pouco no prejuízo ele diminui ainda o resultado quer dizer ele ia ter uma longa ressaca pra se livrar disso tudo ainda está nesse processo eu entendo que o pior já passou mas ainda está nesse processo e isso penalizou demais o Iridium da conta demais demais é hoje tanto que ele é tomando por referência o valor patrimonial ele estaria super barato mas ele tem ativos lá que deu estresse que deu problema ele tem esses fundos que na hora que ele vender ele vai realizar um prejuízo e isso vai impactar o rendimento e o mercado é muito reativo a rendimento então essa ressaca ainda vai algum tempo e qual é a analogia que eu faço porra está no momento de ressaca grande mas esses caras sabem fazer uma farra boa a gestão sabe fazer eles tiraram esse coelho da cartola já tiraram outro e também já tiraram os bichos uns ratão da cartola que ninguém acerta todos mas no cômputo geral eu acho que eu entendo eles serem muito competentes no que fazem tem boas sacadas tiram boas estratégias diferentes do que o mercado está acostumado a fazer eu vejo o valor nesse fundo mas ele está numa situação de vai curtir uma ressaca não é para agora que vai valorizar calma ainda está passando a ressaca talvez não seja para agora talvez seja isso é uma coisa que também é difícil quando que vai subir não faço a menor ideia o fato é que agora ele está dado o tamanho dos problemas que ele tem e o tamanho do desconto eu entendo que tem oportunidade ali não pago qualquer preço mas eu entendo que ali tem oportunidade sim o cara sabe fazer deixa ele recuperar dessa ressaca cola nele que tu vai fazer uma festa boa daqui a pouco ele volta para a pista né Marcos a sua opinião acho que é por aí e tendo em vista essas dificuldades que o Marcelo já destacou e também alguns outros CRIs da carteira do IRDM que estão passando por dificuldades acho difícil ser um caso assim que ele vai fechar para o patrimonial dele a questão é o quanto de desconto ele tem acho que um ponto de atenção do IRDM hoje que eu tenho e mais recentemente é uma conversa de mercado de que o principal gestor ali está de saída saiu da gestão do fundo eu fiz uma entrevista com eles no meu canal do YouTube faz algumas semanas e ali eles comunicaram formalmente de fato o Selegato que era a grande figura ali ele está mais afastado do dia a dia quem está ali hoje é o Ianic segundo eles os processos funcionam e tal então assim isso é mais uma coisa que eu entendo que no preço eu ainda consigo ajustar e aí no preço certo eu ainda entendo que o IRDM faça sentido particularmente nesse caso eu vejo um ponto de atenção porque o Selegato com todas essas dificuldades que enfrentou ali talvez errou a dose na alocação aos high yields sempre foi um cara que é a principal frente do fundo e muito habilidoso na giro de carteira seja em fundos imobiliários e seja em CRIs quando você perde esse cara fica a dúvida quem ficou vai ter essa qualificação também se vai por esse caminho também é uma incerteza não acho que venderia a esse preço só por isso mas é uma dúvida que me leva a continuar a ficar de fora você fica de fora tá e a questão de fofos porque tem muita gente que gosta e tem gente que não gosta é uma divisão o que vocês acham afinal? eu gosto de fof abaixo do valor patrimonial acho que é isso comprar fof no patrimonial ou acima do patrimonial é desinteressante e a gente já viu isso em alguns casos final 19 começo de 20 ali o Bessia que é o fof do Bradesco acho que eu negocia duas vezes o patrimonial então fof abaixo do patrimonial e eu particularmente gosto de uma métrica que é basicamente olhar o histórico pegar todos os meses e o histórico de variação do patrimônio líquido do fundo considerando os rendimentos o que a gente chama de rentabilidade patrimonial ajustada para ver comparar com o IFIX no período porque o gestor do FOF ele não controla a cota de mercado ninguém controla nenhum gestor nenhum investidor nenhum analista ninguém mas ele controla a geração de valor ali do patrimônio se o patrimônio sobe ou desce olhando uma janela longa o gestor tem a mão do gestor nisso e olhando essas métricas tem FOFs que a gente vê que geram valor acima da média do mercado sob essa ótica eles geram retornos acima do IFIX então esse cara negociando com desconto interessante um valor patrimonial e olhando a carteira entender se essa carteira do jeito que está desenhada tem perspectiva de inclusive valorização o que a gente chama de dupla camada de desconto então fechar o gap do preço de negociação hoje para o patrimonial atual e eventualmente um patrimônio um valor patrimonial que pode até valorizar aí eu acho interessante então acho que são posições um pouco mais táticas um pouco mais assim a depender do ciclo de mercado aí eu vejo com bons olhos agora de maneira estrutural não é assim a classe de ativos que eu acho mais convidativa mais interessante para o investidor eu concordo porque o FOF ele faz sentido numa carteira no preço certo o ideal sempre é comprar com desconto mas aí de novo vai lá para o perfil do investidor para a característica dele comprar no patrimonial até vai por quê? porque cara se tu quer pegar carona com um gestor que vai fazer por ti o trabalho que tu faria escolhendo quais fiz ter na carteira quando vender quando comprar como fazer os teus aportes rebalanceamento não sei o que quer que alguém faça isso por ti legal só não paga caro demais e aí até o patrimonial tu tá justo comprar mais baixo aí tu tá comprando uma barganha que em casos agora ainda tem essa dupla camada de desconto que é genial mas até o patrimonial se esse é o teu objetivo faz sentido né tu pega um Uber o cara tá dirigindo o carro pra ti tu não vai pagar o cara tem que pagar é legal tá explicar porque tem gente que não sabe o que é FOF aqui né se puder explicar rapidamente assim de forma bem direta o FOF ele é o FOF significa Funds of Funds Fundos de Fundos então é um fundo imobiliário que compra cotas de outros fundos imobiliários então basicamente é assim eu quero montar uma carteira de fundo imobiliário não sei como montar não tô afim de passar trabalho alguém faz pra mim isso aí compra um FOF que lá dentro do FOF tem uma carteira pronta tá comprando uma carteira pronta e aí tu paga a taxa de administração pra esse FOF e esse FOF que comprou a cota de outros fundos imobiliários paga esses outros fundos imobiliários pagam a sua taxa de administração também e aí é que muita gente diz assim ah FOF não presta porque tu paga dobrado a taxa de administração tá bom bonitão tu sozinho faz melhor que o gestor do FOF a maioria não faz a maioria não faz então deixa a Ferrari ali pra ele né deixa o cara vai lá cuidar dos seus pacientes se você é pintor vai lá cuidar das suas obras e deixa o cara tocar o negócio por você e é esse o ponto que eu destaquei assim por mais que os FOFs tenham custos dobrados tem gestor de FOF que mais do que compensa esse custo ok segue o jogo agora é o que o Marcel comentou quer rir tem que fazer rir não tem muito jeito ninguém trabalha de graça você vai ter que pagar uma tarde pra esse perfil aí de investidor que quer terceirizar sua decisão de investimento e pra quem não quiser comprar a FOF compra a carteira do Marcelo e do Marx que aí vocês também vão estar comprando a opinião de analistas que estudam o mercado e que aliás eu acho uma ferramenta muito legal que a gente tem no mercado hoje que são as casas de análise que são analistas que tem suas carteiras quem pode fazer recomendações no caso de Marcelo e Marx aqui porque você não fica perdido porque é impossível cara por exemplo pessoas que estão no dia a dia trabalhando e tal entender o que está acontecendo dentro de um mercado imobiliário pô metro quadrado será que vale isso mesmo será que não vale porque é o que a gente está falando aqui muita gente se baseia só no PVP mas PVP pra fundo de tijolo ele é muito volátil a gente não sabe quando foi feita a avaliação do imóvel foi há um ano atrás isso já mudou então os analistas que estão aqui com a gente eles estão olhando dia a dia eles entendem o que está acontecendo ali consegue dar um valuation mais assertivo eu por exemplo conheço a carteira por exemplo da Nord e eu vejo ali que muitas vezes o PVP está um pouquinho acima mas eles entendem que o valuation não é esse o valuation o imóvel vale mais do que aquilo que está precificado então a gente tem que estar nos cercando de pessoas que conhecem agora a gente tem um quadro aqui Marx e Marcelo chama Ping Pong onde a Carol vai fazer algumas perguntas pra vocês vocês podem divergir de opinião não precisa e vocês vão escolher entre um ativo e outro qual é a preferência de vocês vamos lá Carol bom vamos lá e antes de tudo criatura já dá o seu like a gente agradece a gente enche o saco mas por que pra você aí ajudar a gente no canal porque não é de graça a gente vem aqui faz todo um conteúdo traz os convidados então eu tenho certeza que você vai dar o like você gosta da gente então likezinho pra gente vamos lá pessoal Ping Pong CPTS11 ou MXRF11 CPTS CPTS HGLG ou BTLG11 nesses preços BTLG eu vou no HGLG XPML11 ou VISC11 XPML XPML DEVA11 pegar ou largar fugir pode corre acho que é aquilo que a gente conversou eu ficaria de fora IRDM11 pegar ou largar ficaria de fora no preço certo pega tá vendo são rápidos aqui né e as opiniões às vezes divergem que faz parte né pessoal aonde pessoal parece que tem uma galera né mas tem uma galera claro que tem pessoal vocês também né o Bruno que tá ali aonde as pessoas encontram vocês queria agradecer é sempre muito bom bater esse papo pras pessoas aprenderem com vocês né analistas enfim isso tudo 26 horas aí por dia praticamente né queria agradecer vocês tirarem o tempo de vocês e estarem aqui com a gente passando esse conhecimento imagina eu que agradeço o convite e assim a gente como analista a gente tem o privilégio de ter um acesso fácil e direto aos gestores do fundo a pessoas que são do mercado entre nós profissionais do mercado a gente troca muita figurinha não trocava contigo mas agora te conheci pessoalmente vou trocar telefone vou começar a trocar figurinha também então a gente consegue trazer pro investidor muita coisa que ele sozinho não conseguiria trazer as informações às vezes chegam pra gente não é nem que a gente vai atrás às vezes eu fico sabendo porque me mandam ah tu viu tal coisa não tinha visto ainda mas as coisas chegam então um analista ele já te entrega ele é uma grande esponja de informações e ele ainda vai tratar essas informações e vai te entregar mastigadinho esse eu entendo que é o grande valor do analista do que a gente faz pro mercado vamos lá feito o jabá aonde você aonde encontro você aonde me encontra arroba marcelo fai se puder botar na tela ali porque o fai é pureza todo mundo é o fai é duro o fai é f-a-y-h me encontra com esse arroba marcelo fai no instagram no twitter e no youtube fiz até um tiktok um tempo atrás larguei de mão achei aquele troço meio esquisito lá não é pra minha geração mas enfim arroba marcelo fai me encontra lá eu sou mais ativo no instagram legal e você marcos meu é marcos.goncalves né então sem o cedilha também twitter instagram também tem os canais da nord né então sugiro ali o nordinsights que a gente fala não só sobre fundos imobiliários mas ações fundos de investimento renda fixa enfim a gente tem newsletters diárias ali pra sempre conversando com o investidor então vale a pena também conferir ali o nordinsights e se inscrever em nossos conteúdos e obrigado aí pela participação foi ótimo a casa de vocês quando vocês quiserem vir vocês avisam a gente só não cai da cadeira mas o resto pode vir andrezinho e você meu amor hoje só agradecer aí vocês que estão com a gente mais um episódio aqui finalizando irmãos dias podcast hoje com tema de fundos imobiliários dois grandes analistas do mercado muito conteúdo aqui que a gente conseguiu compartilhar com vocês lembrem de estudar não fiquem atrás de diquinhas não fiquem comprando qualquer coisa só porque vocês ouviram por aí até em canais no youtube tá certo é importante que vocês saibam o que estão fazendo se estão em dúvida assinem carteiras de especialistas como nós trouxemos aqui que vai ajudar muito vocês nós vamos deixar o contato deles aqui também na descrição do youtube aqui do episódio principal tá certo da minha parte um grande abraço pra vocês não esquece de apertar o botãozinho de curtir que ajuda muito a gente a manter esse canal gratuito e até a próxima da minha parte um beijão fiquem com Deus eu sempre falo quem investe futuro agradece voa Brasil a gente se vê no próximo episódio e aí e aí e aí Obrigado.